Agora eu quero falar de outra fonte de renda que pode ser, que é também, pode ser não, ela é uma renda passiva, que é conhecida na internet como Print On Demand. O Print On Demand é o seguinte, existe mais de 50 sites, tá? Mais de 50. O mais poderoso é o Mesh by Amazon, mas o Brasil não está liberado. Mas vamos lá, vamos falar de maneira geral. Tem aí o Red Bubble, que é o melhorzinho depois dele, tem Printful, tem vários, tá? Então, lá existem avatares, tá? Uma camiseta branca, uma camiseta vermelha, de várias cores, tá? São camisetas avatares. Então, o que você faz? Você cria um designer, um desenho, e faz um upload para a plataforma. E lá você define em que tipo de camiseta, em que cor, entendeu? Se você quer em uma caneca, se você quer em outro tipo de produto que esteja disponível lá nesse site, né? Vamos especificar bem aqui para a Red Bubble, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ver como aquele desenho vai ficar naquele produto, tá? E quando você configurar tudo direitinho, aí você vai colocar o quanto você quer ganhar de royalties quando um produto com o seu desenho for vendido. Então, você define ali a porcentagem, tá? Então, cada vez que o cliente comprar um produto da Red Bubble com um designer seu, você vai ganhar a porcentagem daquela venda. A porcentagem que você definiu, porque ele vai colocar lá para negociar, perfeito? Então, eles vão depositar na sua conta direitinho, e aí, só isso. Então, quanto mais designer você tiver lá, e esse designer foi um designer super contemporâneo, né? Um da hora, ou alguma coisa assim, de último momento, ou algo que seja de paixão das pessoas, porque muita gente até pergunta assim, como que eu vou fazer um desenho? Eu não sei desenhar, não sei fazer nada, não sei... Isso aí não vai ser legal para mim, mas aí é que tá. Você utilizando o próprio Canva.com, você pode pegar, primeiro, pesquisa no Google, alguma camisa com algum formato, com alguma descrição, e aí, você pode pegar aquela ideia, tá? Não é para copiar, tá? Não é para copiar igualzinho. É para você pegar a ideia e formar algo seu. Pronto. Então, você vai ter algo... Algo que seja, assim, já aceitável, tá? Algo aceitável. Não é uma coisa que vai estar lá, largada, e ninguém vai querer. Mas é algo que já está, tipo assim, na moda. Beleza? Já está na moda. Então, é isso. Então, essa é a parte do Print On Demand Online. E aí, você vai ter uma coisa que vai ter uma coisa que vai ter uma coisa que vai ter.